e botar galerinha hoje nós rimos aqui atrás de uma tiraça italiana olha as abertando com um poro aí ó vamos tirar botando poro é para ter mel dentro viu passa a fumacinha aí cheguei na bichinha aí isso aí eu acho que ela sopra assim mas é de começar a escalar bem aqui assim para nós ver começar a escalar a bichinha aqui para nós ver onde tem de roa aí olha aí galerinha tô certo nós fizemos né aqui ó as abelha aí ó vamos ver se ela vai para a caixa né a caixa tá aqui já já colocamos quadro aqui tudinho com os filhotes dela né tem abelha já agora vamos ver se vai dar certo para elas virem para cá né vamos fazer essa tentativa vamos ver a rainha por aqui é isso aí galera daqui a pouco eu mostro as estadelas entrando na caixa lá graças a Deus não é um trabalho que tá sendo bem sucedido o mel da bichinha tá aqui ó a rainha é para tá aqui galera agora vou dar uma investigada aqui viu é o meuzinho dela ali tem pouco mas dá um pouquinho dá um pelo menos um litro aí galerinha é isso aí o processo foi quase todo feito mas acho que não consegui pegar a rainha ela tá entrando aqui de relança mas já abri aí para porra isso aí vai dar certo thank you